E aí, vamo ver quem é o guardiãozinho do 55, o manager dele. Mandem alguém decente. Que decente? Gostei do toque lúcio, feriando. Deixa eu ver o que que ele vai... Ah, eu tô trápede? Não, não eu. Ok. Cai dentro, filho. Cai dentro. Não, não, não. Na mão. Sei tranquilo. Caralho. Não, espadinha na minha cara, não. Ah, eu vou... Eu tenho que ficar se mexando. Não tem terra não, cara. É que eu fazia uns mesmos pra cara ali. Será que é uma plasma sua aí? Não tem cara. E? Eu também tenho esses padres, mas é legal. Talvez o deles seja uma versão especial. Drop de mim! E vai se isso também mais. Piece of cake!